Senhoras e senhores, a senhora de Nossa Senhora está ficando mais forte, fortíssimo e aparecido. Queridos filhos, primeiramente eu quero desejar que a paz de Deus, a paz daquele que morreu na cruz, derramando dessa paz sobre todos os corações, a paz daquele que é a misericórdia, a compaixão, a redenção, a luz de nossas crianças que estejam conosco. No início dessa mensagem de hoje, eu peço que cada um aqui presente feche os seus olhos, vocês que vieram fazer esse retiro espiritual, quantas coisas lindas vocês colheram neste retiro espiritual, quanta graça vocês estão recebendo, principalmente a graça do agradecimento a Deus, pelo grande convite que lhes foi feito por intermédio dos evangelizadores, para que vocês pudessem contemplar a Santíssima Trindade junto à Virgem Maria, junto à presença grandiosa do Céu do Céu no meio de nós, este convite que somente os humildes, os simples, os homens de fé dizem sim a ele. E através destes olhos fechados, vamos refletir sobre a situação do Brasil neste momento, sobre a situação de tanta dor na vida dos jovens que infelizmente não sabem viver uma festa feliz, porque essa é a verdade, meus filhos. Quantos sofrimentos, quantos jovens tiveram tantas tristezas colhidas, seus familiares, nesses dias. Então nós vamos fazer um minuto de silêncio, eu estarei fazendo esse silêncio junto com vocês, vamos primeiramente preparar o nosso coração para este silêncio, nós estamos no ano da paz, no ano das crianças, olha que lindas crianças aqui neste momento, como os anjos do Senhor, ao redor da sua linda presença. Eu já sinto Jesus abraçando essas crianças, tomando elas em seus braços e conduzindo para que sejam filhos de Deus abençoados. Então vamos a preparar o nosso coração, vamos vivenciar este momento de pedir a Deus o perdão. Vocês têm tantas batalhas para chegar até esse retiro espiritual. Quando vocês chegam aqui, vocês encontram também tantas perseguições, tantas palavras que não são profetizadas com amor, vocês encontram tantas batalhas para resistir a essa grande missão de servos do Senhor, para serem realmente filhos perseverantes na fé, sobreviver a todos os combates, ciladas, maldades do demônio. São muitas. Mesmo vocês sabendo que Deus criou este vale para ser um canal de graça para o mundo nos finais de tempos. Principalmente para as almas necessitadas do perdão, da cúmula, da libertação. Hoje nós vemos todo o sofrimento espiritual sobre a terra. O Brasil vive, vive isso durante esses dias. O sofrimento da alma. Pense em uma alma longe de Deus. Pense quanto que o demônio destrói a pureza de tantos jovens e adolescentes durante esses dias. Nós ainda podemos de joelhos dizer, Senhor, obrigado pela presença dessas crianças, que os pais, movidos pela fé, tiveram a honra de dizer esse sim para viver esse retiro espiritual conduzido pelos braços de Jesus misericordioso. com cada pai, com cada mãe, vai louvar a Deus pelo seu sim. As crianças que foram o brilho maior desse retiro espiritual. é delas que é o reino de Deus. É para elas que nós precisamos lutar por este reino de Deus. Vamos também fazer o agradecimento a Deus pelo alimento que é fruto da providência de Deus. Jesus, quando ele evangelizava, ele mostrava que a maior riqueza de uma família é a fraternidade. e ele fez com que vocês tivessem a linda experiência, porque a maior experiência é aquela que se vive. às vezes você ouve a palavra de Deus, o santo evangelho, em vários momentos da sua vida você mergulha num oceano de misericórdia, seu pensamento sobe as montanhas para vencer as grandes sombras das perdições que levam à morte espiritual, e Jesus te fez viver esse retiro espiritual num lugar que ele escolheu há 27 anos para ser fonte de luz para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo. E durante esse retiro espiritual, vocês se tornaram luz para o mundo, vocês iluminaram o mundo com sorrisos, alegrias, lindos apostolados de evangelização, com oração, com uma participação autêntica da vida como Jesus Cristo nos pede que venhamos, com amor, com fé, com obediência. Então vamos preparar o nosso coração, porque hoje, esta linda noite, é a noite de adorar Jesus. E o maior sacrário é o nosso coração. E nós vamos adorar Jesus neste lindo sá claro. Você que hoje sabe que seu corpo recebe e recebeu a luz do Espírito Santo. Seu corpo é revestido pela grande vida, que é o sopro do Espírito Santo. Você vai louvar Jesus pelas suas mãos que trabalharam, pelos seus pés que caminharam, pela sua voz que louvou, que orou, pelos seus joelhos que dobraram. Você vai louvar Jesus por cada momento que você viveu intensamente esse retiro espiritual. Você que não viveu intensamente, mas que está tendo a graça de ainda ter tempo para viver nesta noite. Hoje, você vai pedir a Jesus que não te deixe vacilar, que não te deixe cair nas tentações, nas ciladas do inimigo. Hoje é tão fácil ser seduzido pelas amadinhas do demônio. É tão fácil negar Cristo, negar o que Cristo é para nós. Porque vida tem aquele que tem salvação. Aquele que conhece o Salvador. Aquele que ama o Salvador. Jesus hoje nos fez ter a mansidão de alma, a simplicidade de alma. E nos fez compreender que nós precisamos edificar os pilares de nossa vida espiritual na presença de Deus Pai, Criador, na presença de Deus Filho, Salvador, na presença de Deus Espírito Santo, o santificador. Quando você abre seus olhos, neste momento você pode abrir seus olhos, e você verá que Deus fez um mundo tão bonito para que você contemplasse o amor que Ele tem por você. No verde das montanhas, nos rios, nos mares, nos vales, Deus fez tudo por amor a você. E hoje, você, templo do Espírito Santo, Sá claro de Jesus, tem permitido que o inimigo zonde de você. Vamos pensar no Brasil durante esses dias. Nós tivemos aqui o grande apostolado das crianças que ora e luta pela vida dos inocentes. Vamos pensar a quantidade de jovens diante do sofrimento. Que, neste momento, estão ofendendo o coração de Jesus e que, durante todo este sofrimento, que são as consequências das armadilhas do demônio, eles pecam, eles ofendem o coração de Jesus e eles ainda, com todo o desespero à vida, matam aquele filho, aquele inocente que foi gerado diante de uma situação de pecado e de dor. Então, pense nessa realidade. Por que que está existindo hoje tanto, tanto sofrimento na Terra? Por que que está faltando para o mundo tanto brilho na Terra? Porque o pecado está demais que nós. E nós estamos vendo isso principalmente na vida dos jovens. O nosso retiro é Cristo nos convidando a ter uma missão de ser feliz diante da felicidade, que não precisa dos vícios, que não precisa das contaminações, porque, na verdade, isso não é felicidade. Isso é a ausência da felicidade. Porque, na verdade, quando você vive consciente que você vive feliz, quando você sabe do que você faz, o caminho que você pecou, os perigos existentes, e você vence os perigos, você foge do caminho do pecado, aí sim você é feliz. Então, a situação da humanidade não é uma situação de colher coisas boas. Vocês estão orando aqui, e vocês serão protegidos. Jesus disse, eu serei a grande arca e protegerei os fiéis. Mas e aqueles que não conhecem essa arca do amor? Que não alicerçam diante dessa arca do amor? O que será dessas almas? Dessas almas que não conseguem ter a visão do temor a Deus, da obediência a Deus, da santidade que é Deus em nós. Então, neste momento, eu peço para vocês, como mãe, como mãe que neste momento é a mensageira de Deus, traz Deus para a vida de vocês. Feche novamente os seus olhos. Feche novamente os seus olhos. E por um minuto, vamos consolar Jesus através do silêncio. que nós nos vemos. Ainda não. O que será? Ainda não. 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 Amém. Amém. E diante desse consolo, Jesus, vamos estender, cada um vai estender sua mão e vamos pedir a Jesus que disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, vamos caminhar sobre o Brasil, cada um vai passar sobre sua cidade, sua comunidade, cada um vai pedir a Jesus que olhe pelos jovens, pelas famílias, pelas crianças, vamos neste momento caminhar sobre o Brasil, estendendo a nossa mão sobre o Brasil, pedindo a Jesus, misericórdia, quantos que estavam em festa sorrindo e que hoje nessa noite estão chorando a perca de filhos, de pessoas especiais, de famílias especiais, porque o amor nos faz especiais. Mas a falta de amor à vida, a falta de respeito à vida, nos leva ao sofrimento, às lágrimas, às percas. E pedindo a Jesus que quando estava sobre os montes de joelho, ele estendia sua mão sobre a terra e ele abençoava todos os povos da terra, que neste momento ele abençoa o vosso Pai, meus filhos, porque o mundo, o Brasil, semeia muitos espinhos, ofende muito o sagrado coração de Jesus durante esses dias e tende por colher muito sofrimento, muita dor, então que essa mão de Jesus tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, do Brasil, do mundo inteiro, de nossas crianças e derramo sobre nós a paz. Coloque nesse momento a tua mão nas mãos de Jesus e peça a Ele que te guie, você que tem fé, você que vive essa fé, você que sabe que a fé é a grande graça do mundo nos tempos de hoje, porque vocês são frutos do amor de Deus e são conduzidos pela fé que nos faz ver Deus, que nos faz ver Deus, sempre em nossas vidas. Com sabedoria, peça a Jesus que abençoe a Santa Igreja, o Santo Padre, que Ele seja o pastor que ilumina o povo de Deus na terra, porque o Espírito Santo é a grande unção deste pastor e Ele precisa iluminar o mundo, através do seu amor, do seu sim, da sua missão de conduzir o rebanho a Jesus Cristo. Neste momento, eu convido vocês a terem humildade para pedir a Jesus que nos faça vivenciar o grande presente da conversão em nossas vidas, porque o maior tesouro do Filho de Deus é quando Ele reconhece Deus na sua missão, não só nos sorrisos, nas alegrias, mas também na dor, que você veja Deus, com grande amor, colocando vocês nas mãos de Jesus, eu quero neste momento lhes abençoar, com isso. Amém. 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 amor. Amém. 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 Abençoei carinhosamente todos os filhos aqui presentes. Na verdade, hoje eu pedi a Jesus que lhes abençoasse. Porque eu vejo cada filho muito mais do que com os meus olhos. Eu vejo cada filho com o meu coração. E eu sei o quanto que no retiro espiritual tão lindo como esse, há tantas almas necessitadas de cura, libertação, exorcismo. E Jesus é a grande bênção da vida, da libertação e do exorcismo. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder de curar, tem poder de libertar, de exorcizar a todos os corações doentes e doentes. Então Jesus lhes abençoa. Jesus lhes conduz a graça que todos vocês precisam. Porque Ele veio para que todos tenham vida plena. Vida verdadeiramente agraciada e abençoada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Que vocês vivenciam uma noite de graça, de paz, que olhem pelo Brasil, pela conversão dessa nação gigante. E para que a paz de Deus reine, principalmente no lugar que ela precisa mais reinar, em nossos corações. Quem ofertou as flores mais belas e lindas, eu quero oferecer aos aniversariantes estas flores. São muitos os filhos que hoje estão completando os anos de vida, anos de união matrimonial. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam perfumar o coração de Jesus e da Santíssima Vontade. O céu me chama, ama todos nós. E eis aqui a serva do Senhor. É a luta para a sua mãe. É a luta para a sua mãe. Nós agora vamos rezar salve a rainha. Salve a rainha, a mãe de misericórdia. E a Deus por esperança a nossa salve. A voz da Deus.